Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. E hoje, olha que maravilha, nós vamos tirar da caixa uma chaleira elétrica da Hamilton Beach. E não é qualquer chaleira elétrica, tá? Aqui estamos falando da linha Premium. Chaleira com temperatura variável, 1,7 litros e seis configurações de temperatura com um toque. A opção de manter aquecido por 30 minutos, mais rápida que o micro-ondas, mais segura que a chaleira convencional e claro, três anos de garantia. É ou não é um produto sensacional? Olha aqui o manual de instruções do produto. Aqui estão todas as informações que você tem que saber sobre o funcionamento do produto. Proteção. E aqui a gente já vê a bichona, que bonitona. Vamos tirar esse plástico aqui. Cara, que produto maravilhoso, gente. Olha só, aqui na base tem um espaçozinho para você colocar o fio, tá vendo? Caso você queira trabalhar com o fio, né? Um pouco menos, né? Ou então, ó, tem um fiozinho aqui, não chega a ser um metro, mas também não é aqueles fios ridículos de 25 centímetros. Ele deve ter aqui uns, sei lá, uns 70 centímetros. Depois eu vou medir direitinho. E essa linha aqui de inox, que deu todo o charme. Hampton Beach, empresa centenária, meu amigo. Mais de 100 anos produzindo produtos de qualidade internacional. Olha aí, tem que apertar esse botãozinho para ela abrir. Ela já abre automaticamente. Tem umas que você só destrava, né? Você tem que abrir na mão. Essa aqui não. Essa aqui, ó, apertou o botão. Pronto. Top demais. Mas aqui do lado, você pode ver que é o mostrador, né? Que mostra o nível da água. Aqui é a parte de baixo do produto. Essa minha aqui é 220 volts. Muito top esse produto. Tô louco para testar. Coloca na base aí. E... Show de bola! Olha só. Muito bem. Aqui, ó. O nível máximo está aqui. Então, agora, vamos colocar ela na base. Ó. E essa base é o seguinte, ó. Pode girar livremente aqui, tá vendo? Ela não é uma base que trava, que fixa, né? Você pode girar aqui à vontade. Vamos ligar aqui na tomada. Olha, pessoal. Que luz linda, hein? Luz azul. Olha aí. O nível está no máximo aqui, ó. Tá? 1,7 litros. Não pode encher toda, tá? No máximo é aqui mesmo. Esse é o ponto, certo? Não pode passar daqui. Tá bom? Gostei muito isso aqui. Aqui nós temos 6 programas, ó. 65 graus, chimarrão. 75 graus, delicado. 80 graus, chá verde. 85 graus, chá branco. 95 graus, café. E ferver a 100 graus, né? Então, eu vou escolher aqui ferver a 100 graus. Agora, vamos ligar. Vamos ver o tempo que ela leva para ela ferver essa água, né? Deixa eu abrir aqui para ver como é que está lá dentro. Bicha, é rápida, viu, menino? Aqui não perde tempo, não. Acho que já está fervendo essa água, Belita. Tá, pessoal. Está fervendo. Ela não desligou. Mas, ó. 5 minutinhos. Já ferveu 1,7 litro de água. Gente, 1,7 litro é muita água, tá? Olha a fervura, pessoal. Como é forte. Chega, balança o produto, ó. Aqui não é aquelas fervurinhas devagarinho. Como aqueles fogão com a boca entupida, não, viu? Fervura aqui é estilo vulcão, meu amigo. Acho que já está se balançando. É isso aí. Vamos parar aqui, né? Caraca, bicho. Isso aqui é uma água fervida com força, meu amigo. Vou colocar aqui nesse copinho. Vou puxar um pouquinho a base. A base tem uns pezinhos de borracha. Ó. Fica firme, viu? Você puxar não é fácil, não. Vamos lá. Vou colocar aqui a água no copo. Olha aí. Deixa eu pegar pela beiradinha. Isso aqui está quente demais. Olha aí, pessoal. Vocês estão dando para ver a fumaça aí? Olha. O bicho aqui está... Na força do ódio. Pessoal, uma chaleira elétrica dessa aqui tem tantas utilidades. Isso aqui não serve apenas para fazer café e chá, né? Na verdade, água quente, feito numa chaleira elétrica dessa aqui, serve para muitas coisas. Você pode usar ela, claro, para café, para chá, né? Mas também você pode usar ela para esterilizar recipientes, uma mamadeira, certo? Você pode aquecer essa água aqui, né? Ferver para colocar em outro local, para dar uma massagem, fazer uma compressa, entendeu? Cara, tem muitas utilidades. Eu já vou fazer um vídeo aqui mostrando todas as utilidades que eu consigo fazer com esse produto aqui, que eu achei sensacional, pessoal. Esse procedimento que eu fiz aqui é um procedimento que faz parte do primeiro uso, tá? Conforme está escrito aqui no manual, antes do primeiro uso. Pressione o botão para abrir e levantar a tampa e enche a chaleira com água até ali, escrito MAX, no visor de nível de água. Pressione a tampa para baixo até que ela se encaixe no lugar. Pressione o botão I, que aqui é o power, né? Para ligar a chaleira. A chaleira vai ferver a água e depois se desligará automaticamente. Eu que não tive paciência de esperar, né? Demorou um pouquinho, não sei se é 3 minutos, depois 5 minutos. Eu vou ler mais aqui e vou ver quantos minutos ela fica fervendo até ela desligar automaticamente. Descarte a água e repita duas a três vezes, enxaguando a chaleira a cada vez. A chaleira agora está pronta para ser usada. Ou seja, esse procedimento que eu fiz aqui uma vez, eu vou ter que jogar fora essa água e fazer mais duas vezes. Aí sim vai estar pronta para uso. Segundo o manual, qualquer temperatura que eu programar aqui, ele mantém aquecido. Por exemplo, se eu quiser aqui 85 graus e eu apertar manter aquecido, ele vai segurar a 85 graus, tá certo? Ó, tá vendo? Então ele vai entrar aqui em 85 graus, certo? E depois que chegar lá, ele mantém aquecido por até 30 minutos, tá bom? É claro que a chaleira tem que estar na base. Se você tirar ela da base, automaticamente, com o tempo, ela desliga. Então não vai segurar, manter aquecido. Tem que ficar na base, tá ok? Então isso é importante. Quando você coloca na base de novo, você tem que reprogramar ela, certo? Porque ela não tem uma memória, tá? Eu acho que nenhuma chaleira elétrica tem memória. Então você tem que voltar novamente o que você queria. Vamos supor, quero café 95 graus, tá? Aí você começa e manter aquecido. Pronto, depois que ele chegar nesses 95 graus, ele mantém, né? Ó, já começou de novo. O bicho já tá pronto de bala de novo, ó. Mas vou desligar aqui, porque eu vou fazer o procedimento mais duas vezes, né? Trocando essa água. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, eu já fiz aqui os três procedimentos, tá? Agora eu vou ensinar a vocês como tirar o filtro, porque eu vi aqui no manual como é, tá? Então você puxa ele na linha diagonal, assim, ó. Aí ele sai, porque ele tem uma travinha aqui. Ó, uma travinha, tá vendo? E aí você tem que puxar ele na diagonal pra ele sair. E aqui tem essas duas partes do filtro. Esse filtro aqui não é pra filtrar água, tá, pessoal? Esse filtro aqui é de impurezas, tá? Vamos supor que você colocou uma água aqui filtrada, tudo, mas de repente caiu um pedacinho, uma lasquinha de alguma coisa, esse filtro aqui vai evitar que isso vá parar em algum lugar, né? Quando você servir, ele vai reter isso aqui. Então, depois do uso, você tem que lavar essa pecinha aqui, certo? O manual de instruções explica isso, ok? Ó, durante o uso, o que eu percebi? O cabo não esquenta nada. Agora essa parte aqui fica um pouco mais quente, né? Porque é o nível da água, então a água vai subindo aqui e ela aquece esse plástico, certo? É bom não tocar nisso aqui não. Mas a tampa, a tampa fica quente, tá, pessoal? É por isso que tem esse botãozinho aqui, ó. Que ele é um botãozinho emborrachado, tá vendo? Chamado close. Porque quando ela estiver quente, né? E você precisar fechar, você não pode tocar na tampa assim não. Senão você vai se queimar. Aí você toca só nesse botão e fecha, tá bom? Então, medida de segurança, certo? Olha, como primeiras impressões, eu tenho que dizer pra vocês que eu estou muito satisfeito com esse produto. É um produto que eu estou realmente fascinado, pessoal. É linda demais. Ela é grande, potente. Falando em potência, nem no manual, nem na caixa fala potência. Então, eu vim aqui na base e na base fala a potência dela. E eu fiquei impressionado. Olha só. De 1850 a 2200 watts. Gente, isso aqui é muito potente, tá? A minha outra tinha 1400 watts, se eu não me engano. 2200 watts. É por isso que quando ela ferve, é aquela violência toda, né? É uma fervura, parece um vulcão. Muito bacana. E três anos de garantia, pessoal. É um produto que você compra e fica despreocupado, né? Além de linda, super eficiente, potente. Também tem essa garantia de três anos que só a Hamilton Beach dá pra os produtos dela aqui no Brasil. Uma chaleira elétrica dessa aqui não serve apenas pra você fazer café ou chá. Tem muitas utilidades. A gente usa água quente pra muita coisa. Eu vou deixar o link de compra desse produto aqui embaixo, tá? Esse é um daqueles produtos que a gente bate o olho e se apaixona. Vale muito a pena. Três anos de garantia, meus amigos. Não é pra qualquer um, não. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho para as novas notificações, tá? Grande abraço pra todos. Até mais.